O valor econômico não tem interesses, tem valores. Pesquisamos com cuidado, escrevemos com conhecimento e de maneira consequente. E publicamos com total independência. Apuramos, aprofundamos e, se necessário, corrigimos. É por isso que o mundo dos negócios acredita tanto no valor. Porque ele sabe que nosso negócio é o jornalismo e nenhum outro negócio. O valor não tem interesses, tem valores. O valor não tem interesses, tem valores.